Rapaziada, o Mahito tá ficando muito, mas muito forte, cara. É o seguinte, basicamente chegou aqui mais um update para o Jujutsu Shannanigans e dessa vez, além do Mahito ter recebido uma nova habilidade, o Mahoraga também recebeu a sua, além de também algumas coisas interessantes que vieram para esse update também para outros personagens que já estavam prontos. Mas é isso, ficou curioso? Bora ter aqui no caso nossas primeiras impressões aqui de como que tá esse novo update. Bora lá! Bom, bora lá então, né, pessoal? Como sempre, chegou o update do Jujutsu, bora aqui ter nossas primeiras impressões das novas habilidades do Mahoraga, do Mahito e também bora falar sobre as outras novidades, porque, cara, esse update, já vou logo deixar claro aqui de começo que chegou muita coisa nova. Eu vou lembrar de deixar o update logo aí na tela para vocês verem e, cara, é tanta coisa que eu vou ser sincero, é, mais pra frente, antes do próximo update, eu vou gravar um segundo vídeo só para falar sobre as coisas que eu não mostrei aqui, porque, cara, vou dar um resumo aqui. Basicamente, além do Mahito e do Mahoraga terem recebido novas habilidades, quem também recebeu foi o Hakari, por exemplo, que tá até no caso aqui, vou até mostrar agora aqui para vocês, cadê, deixei de spawnar um dummy aqui agora, que esse eu vou mostrar pelo menos, tá? Já que eu já tô com ele aqui selecionado. Então bora aqui, dummy, que no caso, se eu não me engano, é a combinação do 1 e também do 2. Então bora mostrar aqui, ó, 1, 2, pronto. No caso, uma nova combinação aí. Além do Hakari ter recebido isso, se eu não me engano, o Gojo também recebeu novidade, no caso, agora ele consegue utilizar a variante do azul e do vermelho para fazer o roxo também, no seu ultimate. O Mahito também recebeu algumas alterações e habilidades que já estavam disponíveis. O próprio Megume em si recebeu também mudanças, se eu não me engano, foi na primeira habilidade dele que ele tá com aqueles coelhinhos, no caso, agora ela não cancela a habilidade. Então, ah, eu tô usando Black Flash enquanto eu tô sendo atacado pelos coelhos. Meu Black Flash não vai ser anulado, tá? No caso, não vai ser cauterado, tá, rapaziada? Então, bom, beleza. Eu só tô deixando claro algumas coisas aqui de começo, porque, como eu falei, é muita coisa. Então, se valer a pena, futuramente eu vou trazer um outro vídeo, tá? Mas peço que também comentem aí alguma dessas coisas que eu não mostrei aqui. Mas, por agora, bora dar foco aqui, rapaziada, no principal, que foram essas duas novas habilidades, tá? É outra coisa também que eu queria comentar, como sempre, pra quem curte aqui o Jujutsu Shandangans e quiser que eu continue trazendo vídeo de update, assim por diante, já lembra, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e também comenta o que achou das novas habilidades. Gostou? Não gostou? Comente aí, tá, cara? E é isso, bora lá então. Primeiramente, bora tá vendo aqui a nova habilidade do Mahoraga, né? Na verdade, bora mostrar aqui agora a do Perfeição, no caso, a do Mahito, né, rapaziada? Porque é uma habilidade da forma base dele, sim, não chegou para ultimate ainda, né? No caso, a gente tem apenas as passas de domínio por enquanto, né? Então, bora lá mostrar aqui essa nova habilidade dele, que eu tinha comentado, se eu não me engano, sobre ela, que ela poderia chegar futuramente, né? Que pra quem viu, no caso, o Arco de Shibuya, já fica o spoiler aqui, tem um momento que ele meio que tá com uma maldição, que é tipo um trem, sabe? O negócio do tipo. Então, é basicamente isso que ele faz nessa habilidade. No caso, ele pega, ó, junta aí as maldições e taca meio que um trem aí, no caso, né, cara? Bem bacana. No caso, um Thomas aí, né, rapaziada? Então, vou até colocar aqui no Kodal e bora lá novamente, né? Bem bacana. Cara, a animação ficou muito bem feita e essa habilidade, cara, ela é muito chata, velho. Na moral, essa habilidade, ela tá ridícula. Por quê, cara? Porque, mano, imagina que tu tá aqui no canto da tela. Eu sempre comento com vocês que o cara que joga pra fora do mapa é troll, velho. É troll. Tem que tirar PVP. Eu sei que eu faço isso também, mas, mano, é muito engraçado. Mas, mesmo assim, é troll, tá ligado? É muito troll. Mas, mano, isso aqui simplesmente faz com que tu consiga fazer isso aqui com muita tranquilidade. Porque, se eu não me engano, se empurra totalmente aqui o inimigo. Então, tá o dummy aqui, ó. Utiliza aqui. E pronto, o cara é jogado pro lado de fora e não tem o que ele fazer, tá ligado? Isso é muito chato, cara. Essa habilidade, ela vai deixar um pessoal irritado, cara. Porque, mano, não. Deixa eu até ver a distância aqui agora, cara. Deixa eu ver aqui no caso, ó. Novamente. E empurra totalmente, né? Exatamente. A gente leva o personagem, cara. Mano, que bagulho ridículo. Só lembrando que você pode meio que controlar aqui, no caso, essa habilidade. No caso, essa maldição. Então, utiliza aqui, ó. Vira o mouse pro lado aqui, ó. E vai tá virando, se eu não me engano. Na verdade, deixa eu ver aqui no caso. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que funciona. Aqui, se eu não me engano, né? Não. Será que... Ah, será que tem que acertar o dummy? Deixa eu testar esse aqui agora, então. Cadê? Peraí. Volta aqui atrás, né? Beleza. E agora sim. Bora pegar aqui. E... Não entendi, cara. Como é que eu faço, será, pra fazer isso aí? Ah, no caso, a gente tem que ir virando a tela, né? Nossa, eu sou muito troll, cara. My bad. Mas, basicamente, isso. No caso, a gente pega aqui. Spawna ela aqui. E fica virando o nosso personagem. Que aí vai tá mexendo, no caso, aqui, o Thomas, né? Eu vou chamar assim, tá, rapaziada? Perdão aí. Mas, bom. Continuando aqui. Rapaziada, passando aqui no meio do vídeo. Só para avisar vocês que, para quem não sabe, o canal é patrocinado pelo grupo do Discord Pixel Pass. Lá você vai encontrar, além de Robux, também, Game Pass em vários jogos que estão fazendo muito sucesso aí no Roblox. E tudo isso por um preço mais em conta. Fora que, comprando lá, você vai ajudar muito, mas muito, o canal. Ah, Jandri, não sei comprar e tal. Bom, tem chat lá explicando tudo certinho. O servidor dele está tudo bem organizado. Então, é muito difícil você se perder lá. Fora que, também, tem chat de avaliação. Provando que toda compra feita lá é feita de forma segura. Então, é isso. O link do grupo tá aí na descrição. Boas compras e bora voltar pro vídeo. Agora, no caso do Mahoraga, cara. O que chegou pra ele foi uma habilidade que, eu vou ser sincero com vocês, cara, é uma habilidade da hora e tudo mais. Só que eu não tô conseguindo utilizar direito. Porque funciona que nem um Black Flash. Vocês vão ver o porquê de eu estar dizendo isso. Bora lá. No caso, ativa aqui, né, Mahoraga agora, né. No caso, eu tô com a esquina do Mahoraga e vou apanhar pro Mahoraga, né. Beleza. Então, olha aí, o Mahoraga spawnado aí. Batendo o filho dele aí, no caso, ó. Beleza, né, cara. Ok. Bora lá. A habilidade que chegou pra ele foi o Terremoto. Então, eu posso estar pegando aqui e utilizando o Terremoto aqui, ó. Beleza. Aqui, no caso, certo inimigo. No caso, é bem parecido com a habilidade que o Itadori tem, né, por sinal, né. Eles até fizeram essa comparação, né. Na verdade, deixa eu até pegar aqui, no caso. Cadê? No Ultimate. No caso, não drenar, né. Beleza. Encher aqui. Ok. E bora lá. No caso aqui, ó. Bem parecido com a do Itadori e tudo mais. Só que por que que eu disse que é parecido com o Black Flash? Vocês estão vendo que toda vez que eu utilizo aparece um quadrado aqui? Basicamente, se eu apertar na hora certa, esse impacto aqui, ele acaba se tornando maior. E não precisa de inimigo para isso, tá. Então, se eu pegar e ativar aqui, ó. E tentar utilizar em algum momento. Se eu conseguir aqui o time certo, eu posso estar aumentando a explosão. Só que isso aqui é muito difícil, rapaziada. Tanto que eu vou pegar aqui, ó. Vocês viram? Mano, é muito complicado isso aqui. Então, eu vou ficar aqui tentando várias vezes. Só para mostrar para vocês que o momento certo aqui deu. Utilizando a habilidade. Para ver se eu consigo aqui, no caso, esse impacto maior. Porque é muito, muito chato, cara. Eu não consigo suplemento. Então, eu já volto quando eu conseguir aqui, no caso, esse impacto, rapaziada. E qual é, rapaziada? Acabei de descobrir como é que funciona, na verdade, aqui. É porque, mano. Quando me falaram que era parecido com o Black Flash, eu pensei. Pô, aperta no momento certo, né. Bem simples. Só que não. Então, na verdade, no caso aqui do Marroraga, a gente tem que segurar o botão. Como assim, Giandre? Vou utilizar, no caso aqui, o terremoto, né. Vou utilizar aqui a habilidade, né. E quando o quadrado estiver perfeito ali, no caso, né. Que vai fechando aqui. Quando for na hora certa que eles se juntarem aqui. Eu vou largar o botão. Que aí, pronto. A explosão vai ser maior. No caso, o impacto, né. Vai ser maior. Então, segura aqui. Largo. Cadê? Bora ver aqui. Aqui. Pronto. Beleza. Então, essa é a habilidade do Marroraga. Giandre, o que tu achou? Eu gostei, cara. Eu vou falar pra vocês, eu gostei bastante, porque essa é uma habilidade que, mano, é muito rápida a ativação dela, tá ligado? Então, se o cara estiver perto, ele não tem como defender, nem nada do tipo. Então, ele simplesmente só leva, tá ligado? E acaba que é uma habilidade interessante, porque deixa o cara próximo. Se o cara que estiver próximo, ele se ferra. Porque, imagina, ele leva três golpes aqui no caso, né. Três golpes. Ainda leva a primeira habilidade aqui de graça, né. Então, no geral, cara, é uma habilidade muito bacana. E muito chata, cara. É muito, muito chata, velho. Mas, sei lá, mano. Na moral, eu me trolo legal, cara. Porque eu tava há uns dez minutos aqui tentando e falei, mano, vou tentar dessa forma aqui. Tentei, funcionou. Então, é isso, cara. Pra quem quiser utilizar de uma forma mais eficaz, né. Que seria como o Black Flash, né. Basta você pegar, segurar e largar na hora certa. Então, pronto. É isso aí, né, cara. Bem legal a habilidade aí, né. Por sinal, será que se eu levantar aqui o inimigo, eu consigo continuar com o bogo do tipo? Deixa eu ver aqui no caso. Peguei, hora certa aqui no caso. E eu tenho a impressão que dá pra fazer isso, hein. Mas eu vou tentar depois, cara. Eu acho. Não, deixa eu tentar aqui agora logo, né. Porque pode ser que eu esteja errado, né. Então, bora ver aqui. Levantou o cara. Ok. É, eu acho que não. Eu acho que dá pra fazer pressão, na verdade, né. Mesmo assim, cara. Bem legal a habilidade. E é isso aí. Antes que eu finalize o vídeo aqui, né, rapaziada. Porque o foco era primeiro esse, no caso, né. Que era testar aqui as coisas novas. Ter as primeiras impressões, como sempre, né. Mas é isso. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. E até um próximo vídeo. De Jujutsu Shenanigans aqui no canal. Tamo junto. E até fui. Calma, calma. Ou o impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Busco esse apoio. A gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível. Tentando sempre melhorar aqui no canal, ok. Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau.